Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha E que não passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo foi lindo, se linda e graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young and lovely Tchau